Galera, beleza? É mais uma referência aqui para o Sr. Francisco lá do Recife, né? O Sr. Francisco está aí a resposta para o senhor e eu vou aproveitar e fazer o vídeo como eu falei com todo mundo que quer fazer esse negócio aí de giga, esses negócios, é muito simples. O Sr. Francisco, o problema que ele está falando, que ele já pesquisou em todos os vídeos aí, em todos os canais, ele não está encontrando o fechamento para fechar a interface, o pressostato aqui, fazer o fechamento aqui. Sobre aquele do giga, por exemplo, né? Vou fazer diferenciado, você vai ver como é simples fazer um giga, se vocês quiserem fazer, como é fácil fazer. E do Sr. Francisco é o problema do nível lá, fechamento de nível. Segundo ele, falou que não encontrou em nenhum canal, dando a dica como é que fazia o fechamento aqui do pressostato da BWL-011, é o caso dele. E de outro tipo de pressostato, dessa encranqueira aqui, que eu já falei, que ela é encranqueira, tem várias coisas, quando não está enrolando roupa, quando não está dando nível, é um monte de coisa. Vocês vão aprender a fazer isso aí tudo no mínimo detalhe, que aqui é tudo no mínimo detalhe, você sabe disso, né? Para você fazer o giga é muito simples, o giga de vocês é o chicote, aquele lá que eu já fiz lá é o inferior, Agora eu vou com superior, certo? Superior é o T-Giga, aí você vai fazer para onde vai e para onde vem. Vou encontrar aqui a BWL-11, a interface dela, é uma placa cobaia, uma placa cobaia, você vê que toda cobaia é assim, toda detonada. Fazer esses negócios mesmo, vocês treinar e caprichar. Se quiser perder pipocô é outra coisa. Eu fiz aquele vídeo lá com as duas lampinhas de micro-ondas, micro-ondas, isso aí está cheio lá no ferro velho, micro-ondas jogadas lá. Se você vai no ferro velho e não tem, você vai em outro mesmo. Fazer as lampinhas é muito sério, é muito fácil fazer, é muito sério. Você vai só pegar e colocar em série, o fio triplo, não é não, fio duplo, pega nos dois terminal da lanta, em série, os dois do meio, e o três, esse que vai para alimentação, certo? É aquele vídeo que eu falei lá. E o amarelo que é o lavar e o vermelho que é centrifugar, sim? E aqui você vai, e aqui para fazer o giro, você vai acompanhar a mesma saída que o que tiver, só que eu estou falando aqui agora que eu vou mostrar lá para vocês, você vai ver que é super fácil, beleza? Pois é, o Sr. Francisco Caetá, a resposta para o senhor é desse jeito aqui, ó. É, BWL11, teste do pressostato, certo? Pois é, assim, o amarelo, tem o rosa também, né? Muda, quando for os três fios que estão em série, os três fios juntos, eles não importam, ele é preto, ele é amarelo, ele é branco, ele é vermelho, ele é rosa, não importa. For o três, ele é uma fase, fechando com as três, com os três níveis, né? Ou com os quatro níveis, se tiver quatro níveis ou dois níveis, não importa. Ele é que está fechando. E os outros é que vai dar os outros níveis. Aí aqui, ó, é BWL11, né? O amarelo é o 11, o 21 e o 31. Aí ele vai fechar, você pegar qualquer um desses com um de baixo aqui, ele vai estar fechando, ele está fechando. O cinza é nível baixo, o branco é nível médio e o vermelho é nível alto, certo? Eu fechando um desses aqui, está dando um nível, certo? Só que tem que colocar a tecla também lá na interface dela, certo? Sempre fácil. Vou fazer na prática, vou, o título do ouvido é já fazendo a resposta do seu francisco. Deu para entender essa frase? Sempre fácil, fácil. Agora você vai ver na prática agora como é que é. Você pega no chicote inferior, chicote, a placa BWL11, pega o chicote superior e encaixa. Não tem erro de errar porque tem... Tem uma divisão no conector, né? O que vai sobrar é válvula 2. Pronto. Está instalado aqui, chicote inferior. Só que eu vou... É como se isso aqui fosse um multitesto, certo? Agora aqui, por exemplo, aqui eu só vou usar, não vou usar a pressostata, não é não? Aí para fazer, acompanhar quem é quem é pressostata, você vai acompanhar pela cor do fio aqui, que está saindo aqui, certo? Aí aqui no caso, por exemplo, que esse aqui é amarelo, é os três superior, que é o que está falando aqui. Os três é superior. Você vai fazer a marcaçãozinha, aí como eu falei, as lâmpadaszinhas de micro-ondas estão cheias lá no fio, velho, certo? Se o fio velho que você vai e não tem, tem outros que lá que tem, é tudo jogado lá. Você vai precisar de um rabichinho desse aqui, é de ser de computador. Está cheio desses componentes de eletrônica lá, que o desconector é compatível com as entradas de desconector das lavadoras também. É só ficar olhando lá e ficar ligado. Esse é de computador, não tem nada a ver com lavadora. Esse aqui também eu nem sei de que bagaça é. É de coisa de eletrônica. Que serve certinho para fazer a instalação. Você vai fazendo um rabichinho desse aqui, para fazer, esse aqui é seis, esquece o seis, aquilo aqui é só quatro. O pressionamento é só quatro. Foi pronta. Aí eu instalei aqui, só coloquei, isso aqui é o multitesto, coloquei o chicote inferior aqui, conectei. Esse cabo aqui já está direto com o chicote já. Aí aqui eu coloco a interferência, coloco a interferência em um lugar, certo? Para quem tem fez o lugar. Aí vem com esse rabichinho aqui, como eu falei, rabichinho. Aí eu coloco aqui, ó. Sabe, justinho. Parece até que foi para ele. Até as cores dos fios, né? Só que esquece esses bagulhos aqui dos fios. Você vai fazer, né? Aí da porta, fechou a porta. Fechei a porta. Pronto. Aí aqui agora eu venho com a lanta, com as lantas no próprio chicote. É a mesma cor que eu fiz lá do Electrolux lá. Aqui não tem pressionstato. Pressionstato está desligado aqui, ó. Pressionstato, vávula, diabaceta, tudo desligado. Eu venho com as lantas aqui, ó. Como eu falei, o 13, o 13 é alimentação. O 13 é alimentação. O vermelho é centrifugação. Vamos fazer teste de centrifugação, que não tem nada a ver com centrifugação. Vamos fazer o teste de pressionstato. E o amarelo é o motor horário e anti-horário. Pronto. Simples. As lampinhas. Aí está instaladinha já. Vou dar um pausa aqui. Pronto. Está instaladinha. Aqui é simples, né? Agora eu vou ficar com esse rabichinho aqui. E aqui é onde vem o teste do pressionstato. Uma interface BWL11. Sem o pressionstato. Fazendo uma correção se está tudo em ordem. Tudo em ordem dela, né? Sem o pressionstato dela. Testando sem o pressionstato, né? Vou pôr uns fiozinhos em ordem aqui. Dá para apontar. Agora eu vou ligar. Vou ligar ela. Está ligada. Está no nível extra baixo. Vou colocar no extra baixo. Já está ligada. Deixa eu dar um prazer. Apagou. Baixo. Vem para o médio. Ela é normal. Essa aqui quando vai, ela vai para o médio. Eu vou colocar no baixo. Está dando para ver, né? Vou voltar para o baixo. Pronto. O baixo. Aí eu venho aqui agora. Vou fechar esse nível baixo. O que está aqui? A cinza. É nível baixo. Aí o amarelo. O amarelo aqui. Eu vou fechar com o cinza. O cinza é o segundo. Que é segundo, terceiro, quarto. Vou fechar. Aqui no carro já está entrando água, né? Vou colocar aqui. Amarelo e cinza, baixo. Certo? Aí eu vou extra baixo. Amarelo e cinza, extra baixo. Vou para o baixo agora. Extra baixo, agora para o baixo. Aí, ela não dá nesse nível aqui. Nesse, trocar o fio, pelo terceiro. Terceiro. Aí o terceiro. Certo? Aí o extra baixo. O baixo e o médio é um só. O médio e o baixo é um só. Só não é o alto. Está caindo tudo lá. Agora vou para o alto. Tiro do médio. Tirei do médio e coloco no alto. É o último fio. Era esse que eu estava pegando aqui. Aí está no alto aí. Nível alto. Simples e fácil. Beleza? Isso que eu estou fazendo aqui dos fios. É os quatro fios do rabichinho. Quando você vai pegar. Certo? Quando você pega aqui nos quatro fios. Tem aqueles quatro fios lá. Que você vai marcar no papel. Que é esses quatro aqui. Eu estou fazendo essa função aqui todinha dela. Impostou aqui. Olha aqui ela está no nível alto. Trabalhando. Parece que está fechado. E a saída aqui. A mesma saída que eu fiz aqui da lanta. Quando você vai sair aqui com o motor horário. Motor anti-horário no conector aqui. Sem esse conector. Se você quiser fazer sem o conector. Certo? Aqui eu estou testando que a interferência aqui está 100% em ordem. Está funcionando tudo. Entendeu? Sem o pressão estático. E sem as válvulas. Não precisa de dar retorno nenhum em outro. É só fazer fechamento. Os quatro rabichinhos. Que é quatro fiozinhos. Aqui tem seis. Mas esquece seis. É só os quatro de dentro. Aí o primeiro que você marca com uma ponta de referência. Que é o amarelo. Ou o preto. Ou o rosa. E os outros é o fechamento. Conforme você vai fechando. Ele vai ter que dar um nível. Se não der um nível. Que está com o BO. A interface. Beleza? E o do pressão estático está aqui. É quatro fios também. É quatro fios que está aqui. O pressão estático dela. Amarelo. Amarelo, branco, cinza e vermelho. Amarelo, cinza e vermelho. Aí você vai fazer a mesma. Nesse mesmo chicotinho aqui. Você vai fazer a referência. De quem é quem. Aqui nos quatro fiozinhos. E nos quatro fiozinhos. Esse fiozinho aqui. Você pode pôr nesse rabichinho aqui. Para não se confundir. Aí você pode colocar uma. Uma observaçãozinha amarelo. Cinza. Preto. Vermelho conforme o que estiver saindo no chicote do pressostato. Que é para ficar. Como esse conector aqui. Como eu falei. Esse aqui deve ser de computador. Impressor. Alguma coisa. É para não se confundir. Aí coloca a referênciazinha. Depois o espérito de revaleiro é sempre fácil. Nem multímetro precisa. Nem multímetro precisa. Entendeu? Por isso que eu coloquei a lâmpadazinha aqui. Fica mais claro. De que ele que é o multímetro. O cara fica na dúvida. O cara vem na prática. Não caga. A lâmpada forte. E está cheia jogada no ferro velho. O meu negócio é multímetro. O multímetro é quem diz tudo. Inclusive você vai ver o vídeo aí. Não sei se esse aqui vai sair na frente daquele lá. É tudo bagunçado aqui. Mas eu já fiz o vídeo lá. Mostrando quem é quem. Essas lampinhas. Que todo mundo gosta de fazer teste com ela. O multímetro. É. Está gravado esse vídeo. Não sei se ele vai sair na frente ou vai sair atrás. É porque tem um monte de vídeo gravado. Aí eu vou soltando o que dá na cabeça na hora. Aí vocês vão ver quem é quem. Se é o multímetro. Se é o multiteste. Se é a lâmpada em série. Ou se é o mecanismo no capricho. Aí vocês vão ver a diferença quem é quem. Por isso que eu falo multímetro. Eu assino embaixo. Beleza? Eu lembro quando eu falei. Que quem assistiu o vídeo lá. Aquele monitor de autoteste de eletrológio. Que eu falei. Aquilo lá serve para dar um tchan. Mas quem vai resolver. Mesmo é o multímetro. Que vai jogar lá a mão na bagaça. E vai dizer. É aqui. É ali. Você vai ver o vídeo. Quando eu soltar ele. Você vai ver o teste. Das lampinhas. Da. Aqui é. Das lampinhas. Do multímetro. E na prática. Isso. Esse conjunto eu fiz. Para testar. No pesado. Na prática. Beleza? Bom. Espero que tenha validade. Que o senhor Francisco. Deu para copiar direitinho. Dá um pausa. Copia. É muito fácil. Certo? Aqueles que. Aquele rabinho. Acho que está com três fios do chicote. Lá do pressustado. Certo? Aí. Vai fechar com nível. Baixo. Médio. Alto. Valeu? Eu espero que tenha validade. Aqui é Brasil. Norte. Sul. Leste. Oeste. Paraguai. Uruguai. Um abraço. Bom final de semana. Prima. Era todo embrulhado. Valeu.